O bate-papo foi sobre a importância da imprensa na sociedade com um público todo especial, que é o de assistido do Centro de Convivência do Salobro, ligado ao Centro de Referência da Assistência Social do bairro Pirajá. O objetivo é contribuir com a promoção da cidadania de cada criança. Teve esse objetivo de mostrar para eles essa importância, o porquê da importância da imprensa trazer para a gente as informações, o objetivo em si. E a gente também tem as oficinas, além dos temas transversais, a gente tem a oficina de dança, de música, tem esses momentos educativos que a gente desenvolve e que chama a atenção deles, não é à toa que a gente sempre tem casa cheia. Durante uma hora o assunto fluiu e foi possível abordar sobre o tema por meio de uma dinâmica, onde eles puderam compreender a importância da apuração das informações que são noticiadas no rádio e na televisão, antes de serem publicadas. Essa é a responsabilidade dos jornalistas com todas as informações que são repassadas todos os dias, para que sejam verdadeiras e contribuam com a construção da sociedade. Eu achei muito importante essa conversa, porque você falou sobre o seu trabalho, e também gostei muito porque você explicou tudo e também gravou a gente. Eu achei muito importante para a gente aprender. É, achei muito bom que a gente pode saber mais como é o seu trabalho e como é assistir o jornal. No final, a pequena Kawana Helena se transformou em repórter e me fez algumas perguntas sobre a importância do momento compartilhado e como me sentia como um profissional da comunicação. Você gosta do seu trabalho? Sim, gosto muito de ser jornalista, porque é uma atividade que a gente contribui muito com a sociedade. E hoje foi um prazer enorme estar aqui com vocês, porque eu acredito que vocês podem contribuir daqui a pouco. Vocês podem ser jornalistas, vocês podem ser outras profissões também, vocês podem ser profissionais competentes de outras profissões. Como foi estar aqui hoje? Olha, eu adorei estar aqui com vocês, e para mim foi um grande aprendizado. E vocês é quem estão de parabéns, porque a gente pôde se comunicar. A gente aprendeu aqui que se comunicar é fazer com que o outro entenda o que a gente está falando. Obrigado. 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 Obrigado.